Aviso, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. Você é parte do meu coração, e eu tento te deixar partir, mas você me pede, e eu tento ficar só, você não quer, somos iguais. Vai com cuidado, diga a verdade, preciso de alguém pra me amar, vai com cuidado ao me olhar, me passar sentir como ninguém já fez. Vai com cuidado, não vou esperar, passar agora ou pode acabar, vai com cuidado, 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 cuidado. Seu toque, eu jamais irei me cansar, me leva ao céu, me faz sentir bem, é meu demais ninguém, desisto do que for prestar ao seu lado, te sigo como se fosse uma estrela guia. Eu tento te deixar partir, mas você me pede, e eu tento ficar só, você não quer, somos iguais. Vai com cuidado, diga a verdade, preciso de alguém pra me amar, vai com cuidado ao me olhar, me passar sentir como ninguém já fez. Vai com cuidado, não vou esperar, passar agora ou pode acabar, vai com cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Você quer um amor ou alguém para possuir, você aceita um compromisso pra me pertencer, você é capaz de cumprir tudo o que você me diz. Se você me quer, tem que agir com cuidado, 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 cuidado. Vai com cuidado, cuidado, cuidado. Vai com cuidado, diga a verdade, preciso de alguém pra me amar, vai com cuidado ao me olhar, me passar a sentir como ninguém já fez. Vai com cuidado, não vou esperar, passar agora ou pode acabar, vai com cuidado. Cuidado, 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 cuidado.